Vamos estar gravando. Galerinha, boa noite para vocês, tudo bem? Vamos continuar nossa matéria de cálculo de tecometro. Por favor, perguntem qualquer dúvida se tiver de cálculo de tecometro, que é um troço que é difícil te dar presencial, a palica da internet. Beleza? Como estou vendo na casa de vocês, não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão um cara de paisagem. Então perguntem, por favor. Oi? Disponibiliza os slides lá no Ava ou estão aqui no Google? Cara, não. Os slides não. Disponibiliza os meus antigos, se você quiser. Beleza. Entendeu? Não é por nada não, é porque esses bichos eu estou usando para outro material, entendeu? Aí eu vou disponibilizar sim. Mas os meus antigos eu disponibilizo, sem problema. E as minhas aulas antigas. Nesse formato que está aqui eu não posso. Beleza, tudo bem. Tranquilo? Mas se você quiser as antigas, já estão lá, na verdade. Eu tenho todas as aulas já preparadas em outro formato. Tá bom, beleza. E elas vão estar gravadas, as aulas. Então, tu quer algum slide para aqui? Não é para acompanhar a aula? Se tu tem aula gravada comigo falando, não é muito mais interessante, não? Também que eu gosto das duas formas. Ah, beleza. Então, bora lá. Se chegar a 300 de inscrito, ele libera. Pode ser. A gente pode conversar. Não, depois eu vou criar um apoia-se. Certo? Aí você manda dinheiro, a gente perde a gente conversa. A plaquinha de 100 mil chegar, né? A plaquinha. Tem que ganhar, meu irmão. Você é doido. O professor ganha muito pouco nessa vida. Bora lá. Pessoal, boa noite. Olá. Oi. Lockdown vai participar com a gente. Boa noite. Daqui a pouco esse cara vai virar a cloroquina, que foi liberada agora. Não estou pensando ainda aí, se eu mudo o nome dele. A aula de hoje vai ser o quê? Estetometria, o retorno. Certo? Vamos continuar com o que a gente viu na aula passada. Certo? Espero eu que tenha ficado claro para vocês como é que eu faço aqueles cálculos de forma molecular. Beleza? Aquilo ali é em prova de concurso. Por isso que eu cobro aquilo de vocês. O ensino e cobro. Mas na estecometria, nem sempre eu preciso fazer aquela parte. Certo? Não só com estecometrios mesmo. Mas a parte do balanceamento é muito importante. Então, por favor, lembre da regra do macho. Você tem que ser muito macho para entender que você é geometria. Balanceamento é com ação. Se você lembrar do macho lá, você não vai errar o balanceamento. Certo? Eu preciso, pelo menos, desse conhecimento do balanceamento de prova de hoje. Principalmente para resolver os exercícios que eu vou ter no final. Vai, engraçadão. Relembra aí a aula passada, por favor. Relembra sim. Tem quem que viu a aula passada. Como é que eu calculo? Como é que eu determino? A fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É a fórmula que vai te dizer quantos átomos você tem naquela molécula. Tipo, água, H2O. Tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você tem C11, H10... C12, H22, A11. Isso é a fórmula do açúcar, da sacanose. Certo? C12, H22, A11. Isso é a fórmula molecular, pessoal. Vocês também viram a aula passada? A fórmula percentual. E colocaram mais ou menos assim, C60, H40. Quer dizer que nessa molécula tem 40% de água, de hidrogênio e 60% de carbono. Certo? A molécula de água, se eu não me engano, ela é... H11,2O88,8. Uma coisa assim. Isso é a fórmula percentual. Quer dizer que na molécula de água tem 11,2% de hidrogênio, 88,8% de oxigênio. Isso é a fórmula percentual. E eu tenho a fórmula mínima. Beleza? A fórmula mínima. Deixa eu pegar uma molécula que eu posso botar a fórmula mínima para ela. C10, H20. Certo? Isso aqui é um hidrocarbonetizinho. C10, H20, eu posso escrever esse cara como CH2. Beleza? Isso aqui é a fórmula mínima desse. Que é a menor proporção possível entre os elementos em uma molécula. Bom? Isso aqui também pode ser a fórmula mínima para o C5. C5, H10. Como pode ser também para o C20, H40. Beleza? Então a fórmula mínima não condiz com a molecular, exatamente. Mas ela é um múltiplo inteiro da fórmula molecular. Se eu multiplico isso aqui por 10, eu vou chegar nessa fórmula. Se eu multiplico por 5, eu vou chegar nessa fórmula molecular. Se eu multiplico por 20, eu vou chegar nessa fórmula molecular. Resumindo o que a gente viu na aula passada de relações de fórmula molecular com isso aqui. E nós vimos também no balanceamento de equações, pelo método das tentativas, uma forma bem geral de fazer. Beleza? Isso aqui é onde eu vou ficar colocando o eficiência dos tecometros diferentes na minha reação. E eu passei para vocês a regra do macho. Você pensar em macho enquanto está fazendo questão de este tecometro de balanceamento de reação, você não erra. Que é o que? Metais, N, A metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Você vai fazer o balanceamento nessa sequência. Começando os metais, é para os A metais, é para o carbono. Depois que o hidrogênio, por hoje é para o oxigênio. Beleza? Vou pedir a aula passada. E hoje vamos estudar o que? Agora vamos começar a falar sobre os cálculos de tecometro de fato. Como é que a gente calcula? Certo? Isso. Mas primeiro a gente vai precisar analisar as leis ponderais e leis volumétricas. Beleza? Que são as leis que vão reger a questão da equação química. Vai dizer para você como funciona a equação química se essas duas leis. E o que seria isso, essas leis ponderais e leis volumétricas? Podemos resolver da seguinte forma. As leis ponderais, elas vão relacionar a massa dos participantes de uma reação química. Beleza? O quanto de massa de reagente vai formar o X de massa de produto. Certo? O quanto de reagente vai formar o quanto de produto. E as leis volumétricas que vão relacionar os volumes. É mais nos sistemas gasosos. É que os volumes são constantes. Se eu reajo 10 litros de um reagente com 10 litros de outro reagente, eu vou formar 20 litros de produto. Está vendo? Aí, as leis ponderais, elas são divididas em duas. Que é a lei da conservação de massas e a lei das proporções definidas. Beleza? São as duas leis ponderais. E a lei volumétrica é a lei de Bino Sack e a lei volumétrica. Beleza? A gente vai ver as três. Vamos analisar cada uma dessas leis, ok? Desde a conservação de massas, essa lei foi desenvolvida por Lavoisier. Galera, para quem não sabe o que é uma lei, é o seguinte. O cientista sentou lá na cadeira, fez uma porrada de experimentos e percebeu que ele se repetia sempre. O resultado é sempre o mesmo, certo? Nesse caso, ele vai dizer que a massa nos produtos vai ser sempre igual à massa nos reagentes se o sistema for fechado. Para que isso vire uma lei, ele teve que fazer vários experimentos. Aí ele disse, ó, isso aqui é uma... como é que fala? É um postulado. É uma ideia de uma lei. Isso aqui pode ser verdade. Aí depois é mais uma porrada de cientista que testa, 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 testa. Todo mundo quer derrubar o cara. Ninguém consegue. Aí o negócio vira uma lei. Que é uma lei natural. É da natureza das coisas. É tipo a gravidade. Você não chama de lei da gravidade? Porque Newton lá estudou a gravidade e teve uma ideia, cara. Os corpos são atraídos para o chão por causa da gravidade. Beleza? Aí todo mundo científico começou a tentar derrubar a teoria de Newton. Não, não é, não é, não é, não pode. Testa isso, testa aquilo. Só que ninguém conseguiu. Como ninguém conseguiu, o negócio é transformado em lei. Ou seja, é da natureza. Você não pode questionar. Entendeu? Então, o que é que a lei da conservação de massa? Depois eu vou dar por lá, vou dizer. Ela diz, ela fala da conservação de massa. Os reagentes, se eu tenho 10 gramas de reagente reagindo, eu vou ter que formar necessariamente 10 gramas de produto. E daí sai uma frasezinha que é clássica, que é essa aqui, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Aí você pensar lá no colégio, bota lá pro colégio. Você tinha a cadeia alimentar. Aí você tinha a grama, nascia, vinha a ovelha e comia a grama. Aí vinha o lobo e comia a ovelha. Aí vinha a gente, matava a ovelha, comia a ovelha, morria, tirava adubo e a grama nascia de novo. Ou seja, você tem sempre uma transformação constante dos elementos naturais. Então você não tem nada se perdendo e nada se criando. Tudo tá só se transformando. Certo? Então, o que é que essa lei fala? Ela trabalha com a ideia de um sistema fechado. Ou seja, eu não posso ter perda de material. Beleza? Então eu desenhei esse potinho aqui de vidro. Tá bom? Como é que eu lavo o exército e os ensaios dele? Ele pegou uma mostra de óxido de mercúrio, que é um metalzinho vermelho. Óxido de mercúrio. Quem não lembra lá, sem lembrar da aula que vocês têm, que tá lembrado, óxido de mercúrio vai ser o quê? HGO. Tá vendo? Só um minutinho aqui, pessoal. Filha. Amor. Amor. Qual é que foi? A mãe. Um minuto. Qual é que foi? A de mim. Beleza, pessoal. Isso aqui é óxido de mercúrio, que não é oxigênio com mercúrio, só que ele fica vermelhinho porque é óxido de mercúrio. O que é que ele fez? Ele fez hoje, cara. E percebeu que esse óxido de mercúrio tinha 20 gramas de óxido de mercúrio. Ele pegou uma amostra, pesou 20 gramas de óxido de mercúrio. E no sistema fechado, ele aqueceu. Esse material. Aqueceu, aqueceu, até ele se decompor. Quando ele se decompor isso... Tem mensagem aqui, não tinha, não tinha. Bolsonaro. Beatriz, ó. Bruno já postou aula na semana passada. Se eu não me engano, já, Beatriz. Já postei... Não. Semana passada, não. Deu problema. Tive que editar a aula. Então, ainda vou postar. Certo. Eu quis que aqueceu o material e ele se decompôs. Beleza? Formou o que? Mercúrio, metálico. Que é cinzinha. E a molécula de hidrogênio, de oxigênio, do óxido. Virou gás e ficou aqui dentro do tubo. Como o sistema é fechado, eu não tive perda de material. Aí eu pesei isso aqui e deu 20 gramas. Certo? Ou seja, o óxido de mercúrio era 20 gramas. E o produto deu 20 gramas de mercúrio líquido, mas oxigênio deu 20 gramas. Isso quer dizer o que? Porque ele percebeu. Que se eu não tiver perda de material, se o sistema estiver fechadinho, tudo o que é reagente vai virar produto. As massas são mantidas para qualquer reação. Beleza? Aí, após vários experimentos realizados, o mesmo fenômeno foi observado dessa forma. E lá vou dizer, elaborou esta lei. Em um sistema fechado, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Essa é a lei da conservação de massas. Beleza? Mais um exemplo. Você pega... Quem já pintou a parede, já fez isso na vida. Você pega a cal, certo? Molha. E você faz hidróxido de cálcio. Você pintar a parede. Beleza? Isso quer dizer o que? Que se eu pegar 56 gramas de cal e misturar com 20 gramas de água, beleza? Eu vou formar 74 gramas de hidróxido de cálcio. Então, aqui, galerinha, se eu somar os reagentes, vai dar 74 gramas. Ou seja, a quantidade de reagentes que eu utilizo vai ser a quantidade de produtos que eu vou formar. Se e somente se o sistema for fechado. Isso é muito importante. Tá bom? Eu vou botar aquelas questõezinhas na prova de vocês. As massas de um sistema são... As massas dos produtos são iguais aos reagentes. Porque um sistema aberto mantém suas massas constantes. Você vai estar errado. Beleza? Cuidado. Lembrando disso. Sistema fechado. Tranquilo, galera? Já foi para entender? Posso passar? Tranquilo, beleza. Esqueci. A próxima lei é a lei de Proust. Certo? Ou a lei das proporções definidas. O que essa lei diz? Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Como assim, professor? Toda substância... A massa daquela molécula vai ter uma proporção constante. Ou seja, ela sempre vai se formar nas mesmas quantidades. Te dou um exemplo. Se você pegar a molécula de água, ela tem 18 gramas. É o 100%. Se eu for fazer a fórmula percentual dela, né? Eu vou ver que o hidrogênio são 2 gramas de hidrogênio. Certo? A massa da molécula do hidrogênio é 1. E 2 gramas de hidrogênio vai dar 2. Ela vai ser 11%. E a do oxigênio vai ser 88,9%. São 16 gramas. Pessoal, se eu dividir pela menor que é 2, eu vou encontrar esses valores aqui. 1, 2 dividido por 1. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Certo? Ou seja, eu tenho essa proporção em massa. A proporção de hidrogênio e a proporção de hidrogênio na molécula de água é sempre 1 para 8. Ou seja, a massa de hidrogênio é 8 vezes menor que a massa de oxigênio. Sempre. Ou seja, ele pegou a água quente, ele pegou a água fria, ele pegou a água morna, ele pegou a água em cima da serra, ele pegou a água debaixo do chão e ele viu que era a mesma coisa. Ele pegou a água de dia, a água de noite, ele testou várias águas e viu que essas proporções eram constantes. Beleza? E qual que é o efeito disso, professor? As animações ficaram bugadinhas, mas como não. Esse efeito aqui, galera. Bugou tudo. Vai ter esse efeito. Se eu pegar as proporções, é como se fosse 9 para 1 para 8. Beleza? Isso quer dizer o quê? Se eu pegar 90 gramas de água, eu vou ter 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Repara que a proporção é a mesma, 1 para 8. Quer dizer que se eu pegar 45 gramas de água, quanto que eu vou ter de hidrogênio? 5 gramas. Quanto que eu vou ter de oxigênio? 40 gramas. É a mesma proporção. Certo? 1, 9 e 8. Ou 1 para 8 de hidrogênio e oxigênio. Deu para entender, galera? Deu? Sim, sim, deu. E nas moléculas? O que é que isso quer dizer? Isso aqui eu estou falando de massa. E nas moléculas? Quer dizer o quê? Que a combinação também obedece uma proporção constante. Tipo assim, ó. Está aqui a formação da água. Certo? H2 mais O2 formando H2O. Se eu pegar um átomo de H2, duas bolinhas azuis, e uma molécula de O2, duas bolinhas vermelhas, eu tenho que formar a água. Só que repara, a água são dois hidrogênios e um oxigênio. Certo? Duas bolinhas azuis e uma bolinha vermelha. Você está vendo que não bate? Ó. Dois, azul, duas vermelhas. No meu produto, eu só tenho uma vermelha e duas azuis. As proporções não batem. O que é que eu precisaria? Eu precisaria ter duas moléculas de hidrogênio para poder dar certo. Em compensação, eu formaria duas águas. Agora bateu, ó. Dois. Com uma dessa, e as outras duas com uma dessa. Beleza? Quer dizer o quê? Que sempre a menor proporção possível para a água são duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, e vai formar duas moléculas de água. A menor proporção possível. Certo? Ou seja, galera. Se eu pegar quatro moléculas de hidrogênio, e eu reagir com duas moléculas de oxigênio, eu vou formar quatro moléculas de água. Quatro, dois, quatro. O que é que eu tinha antes? Dois, um, dois. Eu tenho uma proporção definida. Dois, um, dois. Galerinha, falei para vocês um balanceamento de equação que eu fico mexendo nos caras chamados coeficientes de teclométricos. O que é que é o coeficiente de teclométricos? É isso aqui, ó. É a proporção, é a lei de Proust aplicada. Onde? A proporção em que esses átomos vão se combinar é sempre a mesma. Certo? Então, eu posso lá escrever os meus coeficientes de teclométricos. São essas reações, ó. Duas moléculas de hidrogênio vão reagir com uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas de água. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que se eu só tenho uma molécula de oxigênio, eu posso botar mil moléculas de hidrogênio. Só vai reagir duas. Beleza? Eu posso colocar as mesmas mil moléculas de hidrogênio. Se eu só tiver uma de oxigênio, eu só vou formar duas águas. Se eu tiver duas de oxigênio, eu vou formar quatro águas. Deu para entender, galera? Deu. Então, os coeficientes de teclométricos se originam na lei das proporções constantes? Exatamente. E a partir disso, outra definição do dado de Proust foi definida. Certo? Outra forma de escrever a lei de Proust. Que é essa aqui. Eu esqueci de botar. Foi mal. A combinação dos átomos obedece uma proporção constante. Tá bom? A lei volumétrica foi definida por quem? Por Gay-Lussac. Certo? Esse cidadão aqui. Ele determinou o quê? A lei dos volumes definidos. O que essa lei diz? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Certo? Vou ler de novo. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes em uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Galera, essa relação que eu estou falando é proporção. É muito parecida com a lei de Proust. A diferença é que com gás, que eu não estou falando mais de massa, estou falando de volume, mas é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa com a lei de Proust, não? É muito parecida. A diferença está na aplicação desta lei, que é em sistemas gasosos. Por exemplo, você tem que o hidrogênio reagindo com o cloro, formando o ácido clorídico, o HCl. Isso normalmente forma em 10, tá bom? São sistemas gasosos. Quer dizer o quê? Se eu reajo 10 litros de hidrogênio com 10 litros de cloro, se o sistema for fechado, eu vou formar 20 litros de ácido clorídico. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma proporção definida entre elas, que é 1 para 1 para 2. Então, professor, se eu colocar 30 litros de hidrogênio com 10 litros de HCl2, eu só vou formar 20 litros de HCl, exatamente. Certo? A proporção é 1 para 1 para 2. Se eu faço isso aqui, 4 para 1 para 2, eu coloco essa proporção para reagir, vai sobrar daqui 3, porque só vai reagir 1. Certo? Se eu coloco... 3 para 1 para 2, vai sobrar daqui 2, porque só vai reagir 1. Se eu coloco... 2 e 2, aí sim, vai reagir, vai formar 4, porque a proporção é 1 para 1 para 2. Você pega esse mesmo raciocínio e puxa lá para a leite prouxa que está valendo. Deu para entender? Beleza, saquei. Saquei as leites todas. Mas ainda não entendi como é que eu vou... Sim, tranquilo. Serve para quê tudo isso? Se afobe não, pois agora é que vai começar a brincadeira. Então, começa aí o que eu estou esperando. Vamos relembrar primeiro os seguintes valores. 1 mol. Lembra do mol? Porque quando eu pego um mol de chifre, um mol de cerveja, 6,02,23. Ele equivale ao quê? Em massa, a massa molecular. Então, se eu pego a massa do átomo, por exemplo, o átomo de carbono é 12,1. O átomo de carbono tem uma massa atômica de 12,1. Certo? É a unidade de massa atômica. Se eu multiplico isso por um mol, que é 6,02, vezes 10, a 23, eu vou obter quem? A massa molecular do meu composto, que é em gramas por mol. Que é a quantidade em gramas que um mol desse composto pesa. Certo? Em volume, o mol vai que valer a 22,4 litros. Certo? Por mol. Um mol de qualquer composto das duas na CNTP. Galera, quem é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Isso é o quê? zero grau Celsius e um ATM. Beleza? Zero grau Celsius e pressão de um ATM. Então, eu tenho essas condições, que é a CNTP. Eu posso dizer que um mol do meu gás pesa 22,4. ocupa de volume 22,4 litros. Tá bom? Como é que vocês vão ver isso em questão? Ou você vai ter esses dados aparecendo e você vai ter que lembrar que a CNTP é isso, ou você vai ter um anunciado dizendo que o gás está na CNTP, na condição normal de temperatura e pressão. Beleza? Isso é o volume, a relação do mol com a massa, a relação do mol com o volume e a relação do mol com o número de moléculas, que é C, que eu gostaria de dois. Beleza? Beleza. É, o mol, a questão do mol, ele é o que... O mol é tudo isso aí representado, né? Quando você pensar em mol, quando você pensar em massa, mol é química, cara. Essa constante só serve para a química. Certo? É o 12 da química. Você não vai ver mol em outro canto do mundo. É na química. Então, a massa dos reagentes na reação química são divididas em mol. E é o quê? É a massa molar do teu comportamento. O volume de um gás na CNTP, por mol desse cara, é 22,4 litros. E o número de moléculas que existem em um mol de qualquer substância é 6,02, 2,10 a 23 moléculas em um mol. Se for dois mols, você dobra tudo. Se for três mols, você triplica tudo. Se for meio mol, você divide tudo por dois. Mais ou menos esse raciocínio você vai fazer. Certo? Vamos pensar, relembrar isso aqui também, como eu mostrei na aula passada. Você tem a reação de síntese da amônia, 3H2 mais N2 formando 2NH3. Esse coeficiente tecnométrico está te dizendo o seguinte, que eu tenho três moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de nitrogênio formando duas moléculas de amônia. Se eu multiplico isso pelo número de avalgrado, que é o 6,02,1023, eu vou transformar tudo isso em mol. Certo? no ponto 1 mol de N2 formando 2 mols de NH3. Agora, agora expandir. Isso aqui em massa, pessoal, se eu pegar a massa atômica na tabela periódica, a massa de um átomo de hidrogênio é 1. Então, a massa de 2 é 2. Certo? Então, é 2 gramas em 3, 2 gramas por mol. É a massa atômica de quem? O hidrogênio. O nitrogênio é 14 gramas por mol cada átomo. A molécula são duas moléculas de átomos de hidrogênio, então vai ser 14 mais 14, 28 gramas por mol. Essa é a massa molecular desses compostos. O NH3 vai ser 17 gramas por mol. 14 do nitrogênio mais 3 dos 3 hidrogênios. Beleza? Só que repara, eu tenho 3 mols de H2. Então, é 2 a massa molar dele de 1 mol vezes 3 mols. Eu tenho 28 gramas por mol de N2 vezes o número de mols que eu preciso de tecométrico dele. 17 gramas por mol de NH3 vezes o número de tecométrico dele. Eu vou achar o quê? As massas absolutas, digamos assim, que vão estar reagindo. Quer dizer o quê? Se eu pegar 6 gramas de H2 e misturar com 1 mol, 3 mols de H2 que dá 6 gramas e reagir com 28 gramas de N2, eu vou formar necessariamente 34 gramas de NH3. Quer ver a lei de... A lei de lá foi funcionando? A lei da... A lei da conservação de massa? 6 mais 28 é quanto? 30 aí? 4. Beleza? Está aqui a aplicação dela. Quer ver a proporção sendo aplicada? Divide tudo por 6. dividir isso aqui por 6 que vai ter... dividir isso aqui por 6 28 por 6, galera. Não sei. Vou pegar um calculador aqui. Não importa. E se eu pegar isso aqui em mols, em volume, lembra lá que o volume é 1 mol é 22,4 litros? É isso? 1 mol na CNTP? Na CNTP, né? 3 mols. É isso aqui vezes 3, 67,2 litros. 1 mol, 22,4 litros. E 2 mols, 44,8 litros. Certo? Então, se eu reagir 67,2 litros de H2 com 22,4 litros de N2, eu vou formar 44,8 litros de NH3. Beleza? Bruno, faz só um por favor para mim. Faz só esse balanceamento dessa questão aí para mim. Para entender novamente. Para dar essa molécula de 2NH3 para dar amônia. Faz só o balanceamento dela para tirar dúvida. Beleza. Espera aí. Vou fazer aqui. Tem o H2? mais o N2 formando o NH3. Beleza? Lembra da regra do macho. Metal. Tem metal? Tem não. Certo? Aqui é tudo a metal. A metal tem que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem o nitrogênio. Então, vou balancear logo ele. Tem N2 aqui e aqui eu tenho só o nitrogênio. Então, está com o 2 aqui. Vai ficar 2 e 2. Agora eu vou para o carbono. Carbono tem? Tem não. Agora eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio tem? Tem. Está aqui. 2 hidrogênios. Eu tenho quantos aqui? 2. Eu já tenho um quanto de fisteco métrico. Eu tenho que multiplicar por esse valor aqui. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que botar 6 hidrogênios do lado dos reagentes. Para isso, eu coloco um 3. Para que eu tenha 3 vezes 2, igual a 6. Vou ter 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 2 nitrogênios e 2 nitrogênios. Aí fica 3, 1, 2. Beleza? Ah, beleza. Beleza. Certo, pessoal? Essas relaçõezinhas aqui, vocês vão usar aqui só a mulher. Beleza? Certo? Não precisa decorá-las, não. Vocês vão só usar. Bastante. Então, elas existem. Sempre relacionado com o coeficiente de tecometro. Peraí. Pelo amor de God. Exemplos. Beleza. Só tenha em mente que essas relações tecometros vão te permitir a agulha de farmácia prever as quantidades de reagência e produtos de uma reação química. Isso quer dizer o quê? Se você tem um domínio da um topo tecometro, vocês vão fazer cálculo farmacêutico. Vocês vão fazer um estágio de manipulação. Você vai ter que ter noção de que é o poste do médico, meu querido. Certo? Então, presta atenção nessa aula. Você vai conseguir prever quando o produto vai ser formado. Você vai conseguir saber, cara, pra mim fazer 100 gramas de ácido acetil salicínico, que é um que é a aspirina, a essa. Eu preciso reagir 20 gramas de salicilato de salicilato de ácido salicínico com 15 gramas de hidroacético. pra dar esse valor aqui. Se eu diminuir a quantidade de ácido, eu vou conseguir fazer só 80 gramas de ácido. Então, farmacêutico que não vai trabalhar só no balcão da farmácia, certo? Ou que não vai só pra clínica, não tô desmarecendo ninguém, mas vocês são generalistas. Beleza? Então, quem tá pensando muito em trabalhar nessa área específica da manipulação, da síntese, cara, o óculos tecnométrico é essencial. Beleza? Se você vai... Dependendo disso, você vai focar. Beleza? Mas, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você tem que passar na disciplina, então é bom aprender. Por exemplo, galera. Fez o exemplo, né? Pelo amor de Deus. Então, exemplo. Calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás hidrogênio com uma quantidade suficiente de gás hidrogênio. Galera, sempre que vocês ouvirem esse termo bonito, quantidade suficiente de gás hidrogênio. O que é que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte. que vai ser até reagir todo, certo? A quantidade suficiente é pra que eu reaja por 5 mols de nitrogênio. Lembrem da leitura dessa reação. N2 vai reagir com H2, formando NH3. O que ele tá perguntando? Ele quer que você calcule o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás hidrogênio, de gás nitrogênio, com uma quantidade suficiente de gás hidrogênio. Certo? Ou seja, eu vou colocar hidrogênio até reagir todo o nitrogênio. Eu vou garantir que os 5 mols de gás hidrogênio. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma seguinte pergunta. O que é que a reação me diz? O que é que a equação tá me dizendo? A equação tá me dizendo o seguinte, ó. que 1 mol de N2 vai reagir, vai formar 2 mols de NH3. Não é não? 1 mol de N2 vai formar 2 mols de NH3. O que é que a reação tá me dizendo? 1 mol de N2 vai formar 2 mols de NH3. É a proporção. Beleza? Primeira pergunta que você faz é essa. A segunda pergunta. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto de 5 mols de N2 vai formar de NH3. Perceberam o que eu fiz? Eu montei uma regra de 3, ó. A equometria é tudo regra de 3. Conseguiram perceber? Ou ficou confuso? Hein? Beleza. Então agora eu resolvo a regra de 3. Vai dar 1 vezes x, né? x vezes 1 igual a 5 vezes 2. x é igual a 10 mols de NH3. Achei. 5 mols de N2 vai formar 10 mols de NH3. Beleza, galera? Mais um exemplo. determinar a massa de amônia produzida na reação de 5 mols de nitrogênio com a quantidade suficiente de gás de nitrogênio. Ele te dá um dado aqui, ó. Massa molada em NH3 igual a 17 gramas por mol. Como é que eu faço para resolver isso? Pega a tua equação que tem que estar balanceada, no nosso caso, ela está. Faça a pergunta. O que é que a reação me diz? A reação me diz que 1 mol de N2 vai formar 2 mols de NH3. Certo? O que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto de massa em gramas esse meu 5 mol vai me dar. Certo? Quanto de massa de NH3 vai ser formada com 5 mols de N2? vou fazer minha regrinha de 3 para saber o quê? O número de mols. Eu não já sei que vai ser 10 mols de NH3? Eu vou calcular o quê, galera? Qual a massa de 10 mols de NH3? Vocês lembram da formulazinha que eu passei para vocês? O número de mols é igual a massa dividido pelo peso molecular? Lembrou? Então você substitui você tem quem? A massa que é o que eu quero saber eu quero saber qual é a massa de NH3 é esse x aqui a massa de NH3 Eu sei quantos mols de NH3 tem formado e eu sei a massa molada de NH3 é esse cara aqui eu substituto só que primeiro fica mais fácil se eu pegar eu quero saber quem? Eu quero saber massa, galera então eu tenho que deixar a massa sozinho então eu pego o peso molecular e passo para o outro lado que vai estar fazendo a operação aposta ele está dividindo ele vai para lá multiplicando é o resplê-feu a equação assim massa igual o peso molecular vezes o número de mols eu tenho quem? eu tenho o número de mols e eu tenho o peso molecular eu vou achar quem? eu vou achar a massa massa igual 17 vezes 10 massa igual 170 gramas de NH3 deu para entender? Galerinha o terror do aluno de ensino médio no colégio é da calça de teclometra mas é só essa besteirinha e vocês saberem se não for pela essa maneira da fórmula qual seria a outra maneira? regra de 3 tem uma regra de 3 para cá? não vou usar a fórmula não eu sei que eu for ver 10 mols de amônia não foi? eu sei que a massa do amônia é 17 gramas por mol então eu vou escrever isso aqui amônia é 17 gramas para 1 mol beleza? eu estou escrevendo que eu estou rindo 17 gramas por mol certo? quantos mols de amônia eu tenho? 10 quantos gramas dá isso? x 10 vezes 17 então eu vou ver x x vai ser igual a 17 vezes 10 x igual a 170 gramas beleza? beleza fiz sem a bom é uma regra de 3 checometria regra de 3 se resolve tudo beleza? pediu o exemplo? toma mais um exemplo aí calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás de hidrogênio com quantidade suficiente de gás de hidrogênio dado ele te dá a massa molada NH3 e te dá a massa molada NH2 para resolver você precisa da equação da amônia você vai fazer as perguntinhas o que a reação está me dizendo? essa está me dizendo o que? 1 mol de NH2 vai reagir com 2 mols de NH3 beleza? o que é que eu quero saber? eu quero saber quanto que 140 gramas de N2 vai formar de NH3 é o que eu quero saber beleza? então eu faço as duas perguntas do que a reação é o que a gente tem cometa o que eu quero saber aí eu monto uma regra de 3 baseada nisso existem duas formas de eu fazer essa questão certo? aí eu dou uma convertida aqui o que é que eu quero saber em mols porque galera isso é importante uma das formas é essa sempre que você for fazer se você quiser esse modelo você tem que converter tudo que é massa que está anunciada para mols certo? por que professor? porque isso aqui não é 1 mol de N2 para 3 mols de NH2 formando 2 mols de NH3 a proporção não está em mols você não pode aplicar nessa proporção a massa você não pode dizer que por exemplo aqui não é 1 para 2 1 para 2 então quer dizer que 140 isso aqui vai dar quanto? vai dar 280 eu posso fazer isso direto? não não porque estão diferentes as unidades porque está diferente grama e aqui é mol grama e aqui é mol eu só posso fazer essa regra de 3 se tiver todo mundo em mol isso é uma forma de fazer nenhuma forma que eu vou explicar no próximo slide que ela meio que mistura tudo aí tem gente que prefere essa e tem gente que prefere a outra beleza? vou mostrar essa aqui primeiro perguntas que eu vou me fazer o que a reação me diz o que eu quero saber só que para saber eu preciso saber o que? o que eu quero saber em mols como é que isso aqui vai estar em mols como é que eu faço? aplica lá a minha formazinha número de mols é igual a massa que eu vou fazer moleculando como eu tenho uma massa do N2 aplico 140 que é o peso do N2 dividido por 28 que é a massa molécula dele eu vou achar que o N é 5 mols de N2 beleza? só preciso calcular 140 dividido por 28 5 mols de N2 então eu vou saber o que é 5 mols beleza? agora eu posso calcular quantos mols vai dar esquece esse cara do meio converti todo mundo para mols agora eu posso fazer a minha proporção certo? esse vezes esse esse vezes esse agora eu faço minha regra de 3 onde eu vou ter x vezes 1 5 vezes 2 que vai dar 10 mols de N2 beleza professor? mas eu quero saber a massa ele está me perguntando calcular a massa de amônia produzida então eu tenho que pegar isso aqui e converter de novo aí eu vou pegar a minha formulazinha vou reorganizar passando o peso molecular para cá e agora eu vou calcular a massa de quem? dessa quantidade aqui desses 10 mols que foram formados substitui 17 vezes 10 vai encontrar 170 gramas de NH3 deu para entender? ou foi muito rápido? repetir? repete só esse final aí repito galera pressão até aqui deu para entender? eu só fiz o que? converti os meus 140 gramas em mols beleza? cliquei isso aqui e achei quantos mols tem 140 gramas de NH2 fiz isso agora eu posso fazer a regra de 3 por quê? porque está todo mundo em mol a proporção é válida beleza? então eu vou ter 1 vezes x 5 vezes 2 x vezes 1 5 vezes 2 isso aqui vai dar quanto? 10 mols de NH3 o que é que eu encontrei? a quantidade de mols de NH3 certo? para que eu faço isso? porque eu preciso saber quanto de NH3 vai ser formado eu só consigo fazer isso corretamente se eu souber quantos mols de NH2 reagiram eu preciso da proporção em mols isso ficou claro para vocês? eu preciso fazer a proporção em mols está vendo? bom agora eu vou fazer o que? eu tenho que pegar e achar a massa disso aqui eu vou converter de novo eu não tenho que achar a massa? então eu pego a massa molecular de NH3 vou apagar aqui a minha fórmula é essa o número de mols é a massa que eu coloquei em mols eu vou reorganizar eu vou pegar a massa o valor molecular do número de mols 17 vezes 10 180 gramas professor mas como é que eu faço sem essa fórmula? eu não vou me pegar a fórmula você vai ler isso aqui 17 gramas em NH3 17 gramas está para 1 mol 10 mols vão te dar para x gramas vou repumpir o professor dá para fazer aqui também com esse cara tá? lê isso aqui 28 gramas para 1 mol 28 gramas está para 1 mol de N2 quantos mols vai dar 140 gramas? esse x1 aqui vai te dar 140 dividido por 28 que é isso aqui você vai fazer isso beleza pessoal? estou falando para vocês? Bruno mas no caso são duas moléculas de NH3 certo aí o peso molecular dele é 17 gramas por mol não você não vai se preocupar com essa multiplicação aqui não não né? não porque ele está incorporado no próximo exemplo eu vou pegar isso pronto quando vocês consideram o peso junto com o irmão você está fazendo a segunda volta beleza? ah beleza você vai seguir esse modelo de você converter você não precisa pensar nisso certo? entendi porque eu tinha visto dessa maneira por isso que eu confundi agora eu prefiro essa maneira que eu vou mostrar agora que ela é mais rápida para a Cancun se ela sofre então como é que fica? outra forma de resolver eu vou calcular a massa da amônia produzida na reação mesma questão tá bom? calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás hidrogênio com a quantidade suficiente de gás hidrogênio certo? é as massas rolares é a minha equação o que é que eu vou saber? o que é que a reação me diz? eu me diz que eu formo 1 mol de N2 vai formar 2 mol de NH3 o que é que eu quero saber? eu quero saber quanto que 140 gramas de N2 vai me dar de NH3 o que é que essa reação vai me dizer em massa? é isso que eu vou pensar agora lembra que na primeira eu converti dele para mol agora eu quero saber como é que essa relação vai se dar em massa o que é que eu vou fazer pessoal? 1 mol de N2 só um minutinho aqui galera por favor pronto beleza? beleza? o que é que a reação me diz? aqui 1 mol vai formar 2 mols o que é que eu quero saber? que 140 gramas vai formar 6 gramas de NH3 eu quero saber quanto é esse x no primeiro exemplo eu converso todo mundo para mol e aqui eu dou uma misturada como assim professor? eu quero saber o que é que essa reação aqui está me dizendo em massa 1 mol 2 mols quanto é a massa molecular do N2? não é 28 gramas? então eu vou pegar e vou escrever 1 vezes 28 certo? não são duas moléculas de NH3 2 mols eu vou escrever 2 vezes 17 pronto é isso que eu estava falando eu entendi agora ó grama, grama, grama e grama aí eu posso fazer a regra de 3 eu só preciso o que? que todo mundo esteja na mesma unidade ou faço isso no pro mol ou faço isso no pra grama belezinha? regrima de 3 está aqui ó x vezes 1 vezes 28 certo? x vezes 1 vezes 28 é isso aqui ó beleza? 140 vezes 2 vezes 17 140 vezes 2 vezes 17 vai resolvendo 140 vezes 17 vezes 2 34 isso aqui vai dar vou pegar o 28 vou passar pro outro lado pra deixar o x sozinho 140 vezes 34 dá 4.760 dividido por 28 isso vai dar 170 gramas de NH3 beleza? deu pra entender pessoal? foi o que eu fiz? já achei direto a massa ela é melhor isso aí mais direto ela é bem mais direta esse mesmo aí você escolhe o que lhe agradar melhor eu prefiro esse tá bom? mas eu mostro os dois peguei o exemplo mais um exemplo aí agora eu quero que você determine o volume da amônia na CMTP certo? produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio e aí? aí ele te dá as massas e os volumes beleza? como é que eu faço pra resolver esse troço? o que é que a reação me diz? que um mol de N2 forma dois mols de NH3 o que é que eu quero saber? quanto que vai dar de volume de amônia 140 gramas de N2 x em litros certo? o que é que eu quero saber em mols? primeiro método eu vou converter todo mundo pra mol pra fazer a conversão o que é que eu sei? que 140 gramas ó vai dar 5 mols de N2 quanto é que você vai dar em mols de NH3? aí eu passo lá eu vou achar 10 mols de NH3 beleza? aí eu vou fazer aquela relação ó 1 mol na CMTP não é 22,4 litros? certo? isso quanto que dá 10 mols? que foi o que eu achei que foi o que eu achei que foi o que é que é NH3 10 x 220 22,4 244 já vem na manhã 220 eu vou corrigir aqui pra não ficar errado descartar isso 224 litros beleza? isso aqui é uma fórmula galera essa fórmula aqui é o seguinte porque é que ela é útil? quando o cara esquece a outra o cara tá perdido não sabe como resolver faz por partes converte tudo pra mol faz a proporção em mol e depois que tu faz as conversões certo? porque você dificilmente vai errar em mols uma regra de 3 bem simples beleza? pelo outro método juntando tudo tem uma questão o que eu quero que a reação me diz que o mol de N2 é formado em mol de NH3 o que eu quero saber quanto de amônio é formado contra a reação de 40 gramas certo? se quer pra ter em litro o que a reação me diz em massa? aqui ó eu tenho essa relação 1 mol de N2 é 28 gramas e quantos mols de NH3 em litros? 22,4 litros beleza? aí eu faço a proporção essa aqui ficou bagunçadinha grama a grama litro a litro aí eu faço x 1 x vezes 28 vezes 1 140 vezes 2 vezes 22,4 tu vai ter no final 224 litros de NH3 beleza? acho que eu fui muito na hora nessa coisa vou fazer de novo essa relação aqui ficou clara né pra vocês a mesma coisa da outra não sei que tá em litro como é que eu vou fazer? eu vou fazer o mesmo lance que eu fiz na outra ó você tem 1 mol aqui quanto é que dá 1 mol? quanto é que é 1 mol aqui em massa? é a massa molécula dele ó aí você escreve 1 vezes 28 quanto é que é eu não quero saber não o volume de NH3 eu aplico o volume em litros que é o que? cada mol é 22,4 litros não tenho 2 mol eu escrevo 2 vezes 22,4 litros aí eu faço minha proporção bonitinho esse com esse e o outro com o outro tá? cada vez 3 vai ficar x vezes 1 vezes 28 140 vezes 2 vezes 22,4 vai resolvendo você vai achar 2 vezes 22,4 44,8 pega o 28 passa pro outro lado dividindo certo? 140 vezes 44,8 vai dar 6.272 dividindo por 28 224 por litro de NH3 beleza pessoal? ficou claro pra vocês? sim ficou eita mais exemplos demais mas deu pra entender espero que sim de novo agora vamos falar sobre reagente em imitante e reagente em excesso beleza? é outro conceito de tecometria que é muito importante deu pra entender pessoal? preciso voltar lá naqueles cálculos tá beleza vai ter exercícios também né? vai vou fazer mais uma descebio certo? agora vamos falar sobre reagente em imitante e reagente em excesso aquela parte é aquela parte que sempre um deles vai sobrar na reação exatamente a definição é a seguinte o reagente em imitante ele limita a quantidade de produto a ser formado e vai acabar primeiro a quantidade de produto formado é determinada pelo reagente em imitante certo? ele vai me dizer que vai ser formado de produto porque quando ele acabar o produto não vai ser mais formado então acabou um produzir o máximo de produto possível o reagente em excesso ele vai garantir que todo o reagente limitante foi usado ele sempre sobra na reação esse cara é muito importante em reações de custo elevado como assim professor? pense o seguinte cara tu tem que fazer um medicamento lá da sei lá medicamento que cura o covid-19 vamos fazer o ivermectina como é? a ivermectina pronto eu tenho que fazer ivermectina certo? só que cara reação química é um negócio bacana ela nunca acontece 100% vamos dizer que para fazer ivermectina eu tenho que reagir a A mais B beleza? vou formar ivermectina vou nem para saber que ivermectina parece que está aqui certo? eu vou vir aqui ivermectina ivermectina mutar 10 gramas de B 10 gramas de A não vai formar 20 gramas de ivermectina não forma vai formar 15 14 certo? vai formar tudo menos sempre menos tá bom? o rendimento não quer 100% como é que eu faço para resolver esse problema? o que é que é importante eu ter essa noção? reagente limitante reagente em excesso é o seguinte o que é que eu estou dizendo aqui? a quantidade de produto formado é determinada pelo reagente limitante ou seja eu vou dizer que o A é o reagente limitante certo? se eu tiver 10 gramas de A e 50 gramas de B eu só vou formar 10 gramas de ivermectina e vai sobrar o B certo? ficou claro isso? então sempre o primeiro vai ser o que vai determinar a quantidade primeiro não o menor se eu tiver se o B for o limitante eu tiver 50 gramas de A e 10 gramas de B eu só vou formar 10 gramas de ivermectina ah sim o menor entendi não é necessariamente a ordem o limitante o limitante certo? e o não é o menor em massa é o limitante quantidade de produto vai ser determinada pelo limitante pense nisso eu quero que você raciocine galera pra fazer ivermectina eu misturo A com B só que a grama do A é 20 mil reais a grama e a grama do B o peso tá bom? uma grama do reagente B é 100 reais qual é o cara que eu preciso aproveitar ao máximo? que eu preciso o cara esse cara tem que ser usado todinho se eu tiver gasto nesse bichinho eu tenho prelito é o Azão aí é o A então quem é que vai ser o meu reagente limitante? eu vou fazer com que seja o A certo? porque eu faço o que? eu jogo bem em excesso 5 vezes mais que o A pra que eu garante que o A reaja completamente aí eu não tenho desperdício do reagente mais caro é pra isso que eu utilizo muitas das nossas reagentes limitantes e reagentes em excesso quando você vai dar pra uma batalha de manipulação na vida e você tem que fazer medicamento lá manipular o bichinho aí eu tenho um cheque que eu falo o seguinte ó cara preciso de 100 gramas desse medicamento aqui beleza? aí tu tem o reagente A que custa mil contas com o peixinho de 10 gramas e tu tem um reagente B que custa 1 real é barato certo? e aí? se tu quebrar o vidrinho do reagente A vai demitir? ou não? ou aceita o débito, né? entendeu? então o que é que eu faço? pra não ter desperdício do reagente mais caro eu coloco eu faço o que ele seja sempre o limitante da minha reação porque o reagente limitante vai ser consumido completamente eu não vou ter desperdício de reagente caro certo? então você quer que o reagente em excesso ela é muito importante quando eu tenho uma reação de custa elevada que eu garanto que o meu reagente mais caro vai ser consumido completamente aí o que acontece numa reação dessa o excesso? como é que você é retirado o excesso? e sobra cara, normalmente aí depende depende do método depende da reação é muito variado por exemplo se for líquido-líquido aí tu tem que ver como é que tu separa eles são miscíveis eles são imiscíveis a gente tem tantos diferentes o produto formado ele é mais volátil menos volátil aí você tem N técnicas de separação posso destilar posso decantar eu posso filtrar o AS por exemplo o AS você separa por filtração o AS você prepara assim você pega o ácido salicílico o ácido salicílico você reage com nitrido acético composto com essa carinha aqui e você forma o ácido salicílico passa a ser utilizado o bacana é o seguinte esse cara aqui é um líquido esse cara aqui é um líquido esse cara aqui é um sólido tá vendo? ele vira um pósinho aí eu filtro e separa o ponto ah, se tiver alguém em excesso quem é que vai ser normalmente colocado em excesso? o anidrido por quê? porque esse cara aqui é mais caro então garanto o excesso do anidrido pra que eu tenha o máximo de AS possível sintetizado aí o que sobra é o filtro e ele garanta o máximo de AS possível isso é planejamento de reação química isso é planejamento de sintetismo de forma tá? o cara é mais caro eu vou fazer com que ele esteja como reagente limitante e galera nem sempre a menor quantidade é o reagente limitante tá bom? nem sempre vai ver isso já já beleza mas como é que eu vou saber quem é quem? quem é o limitante? que é um reagente em excesso se eu não estiver planejando entenda se eu quiser planejar eu vou planejar o escuro esse aqui vai ser o limitante eu vou fazer com que eu seja o limitante agora se eu tenho uma equação lá eu já tenho uma reação mudada eu quero saber quem é o limitante dela é mais moleza que você está impudindo é muito fácil de saber prestar atenção na sequência eu vou seguir três passos primeiro considere um dos reagentes como limitante não importa se você sabe ou não você tem um reagente de RV você vai dizer que o A é o limitante eu vou calcular quanto que ele vai formar de produto certo? depois você faz a mesma coisa com o reagente B fiz o cálculo com o A fiz o cálculo com o B aquele que gera menos produto vai ser o limitante deu pra entender? então A mais B forma C eu não sei eu não sei quem é limitante eu não sei quem está em excesso da minha reação vamos dizer que eu tenho 30 gramas de A 150 gramas de B beleza? 30 gramas de A 150 gramas de B ou melhor vou fazer assim pra formar 30 gramas de A 30 gramas de B tá na mesma massa você não tem nem como saber de olho quem está limitando minha reação 30 gramas de B o que eu vou fazer? eu vou calcular quanto de A vai gerar C eu não consigo fazer isso pelo qual você começa quanto saber quanto de C vai ser formado por essa quantidade de reagente A aquela relação de mol se for 2C por exemplo o mol forma 2 mols certo? se for o A vamos dizer que vai formar 20 gramas pelo A aí eu faço o cálculo de novo o meu reagente B quanto é que de B vai formar C? 30 gramas de B vai formar a quantidade de C A formou 10 gramas quem foi que formou esse produto? então B é o limitado B então B é o limitado ele limita a reação ele limita a quantidade de produto formado então eu vou ter A sobrando que vai ser o reagente em excesso no planejamento B mas aí Bruno com números inteiros assim como é que vai só fazer a reação mesmo é pra poder saber vou fazer um exemplo beleza beleza eu tô com medo de pedir mais exemplos por favor vamos fazer um exemplo bem simples foram misturados 40 gramas de H2 com 40 gramas de O2 hidrogênio álicefeno com a finalidade de produzir água segundo essa equação 2 mols de H2 formam 1 mol de O2 produzindo 2 mols de água beleza determina o reagente limitante a massa do produto formado e a massa do reagente em excesso então a gente dá os dados beleza como é que eu faço isso aqui vou escrever os dados aqui em cima pra gente não perder e o que é que ele quer saber qual é o reagente limitante o que é que a reação me diz pessoal que 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2 formando 2 mols de H2O beleza o que a reação tá me dizendo o que é que essa reação me diz em massa eu vou usar o método que eu prefiro tá bom a massa molecular do H2 tá aqui ó é 2 então 2 vezes 2 a massa molecular do O2 é 32 então 1 vezes 32 é o coeficiente tecomédico vezes a massa molecular dele a massa molecular da água é 18 então eu escrevo 2 vezes 18 eu vou usar essa proporção pra poder saber ó quanto é que vai ser formado com 40 gramas de hidrogênio e quanto é que vai ser formado com 40 gramas de oxigênio tá vendo vamos considerar inicialmente o H2 como reagente limitante ou seja eu vou calcular somente pro H2 eu não tenho 40 gramas de H2 e vai esses quadradinhos de H2 é formado quanto de H2 esquece esse equívoco meio não vou mexer no H2 agora eu faço a regra de 3 aqui ó 40 vezes 2 vezes 18 2 vezes 2 vezes X vou achar quem ó X vezes 2 vezes 2 40 vezes 2 vezes 18 X vezes 2 é 4 80 vezes 18 vai dar quanto pessoal calcula aí pra mim deixa eu fazer o seguinte eu vou deixa eu parar a apresentação aqui que eu vou fazer de uma forma que eu achei bacana na última aula parar a apresentação compartilhar a tela inteira vocês estão vendo a minha tela não é? estão vendo a foto do Nicolás aí estão vendo a minha tela pessoal? eu vou voltar pra cá porque eu posso mostrar isso aqui pra vocês a minha caça beleza? então quanto é que vai você quer só pra poder deixar ela mais animada tá muito chato 80 vezes 18 80 vezes 18 isso aqui vai dar 1440 aí eu pego ó esses 4zinhos aqui ó que tá multiplicando X e passo pra lá dividindo eu vou ficar com o que? 1440 que é 80 vezes 18 dividindo por 4 isso aqui vai dar quanto? 360 gramas de H2O ou seja ou seja eu formei ó com 40 gramas de meu Deus é, volta, volta com 40 gramas de H2 eu formei 360 gramas de H2O calculei pra 1 agora eu vou fazer a mesma coisa considerando o O2 o limitante 40 gramas de O2 vai formar quanto de água? X esquece ali ó vou dar 2 agora faz a regra de 3 aqui ó faz a regra de 3 aqui e aí? X vezes 1 vezes 32 X vezes 1 vezes 32 40 vezes 18 X vezes 32 igual a 8 80 vezes 18 vai dar vai dar 1440 gramas por 32 e se eu fizer a conta na minha calculadora 45 gramas de H2 eu pergunto pra vocês meus queridos quem é que formou menos H2O? O2 ou H2? O2 quem? O H2 não o O2 o O2 dá certo O2 o O2 é o menos isso é o limitante então ele é o limitante e quem é o excesso? o H2 o H2 então já respondeu a primeira pergunta e você automaticamente respondeu o item B que ele pergunta lá quanto de produto é formado? galera a quantidade de produto formado é a mesma quantidade está relacionada com uma reagente limitante certo? então se o limitante formou 45 gramas de H2O o teclico de produto formado está aqui já está calculado 45 45 se achar o limitante você acha a quantidade de produto? a quantidade o limitante vai determinar a quantidade de produto que forma como eu sei quem é limitante e quem é excesso? eu calculo quanta de produto cada um forma aquele que for o limitante a quantidade de produto que ele formou vai ser a quantidade de produto formado na minha reação independente do excesso do outro reagente tranquilo é isso? e ele pergunta também a massa do reagente em excesso e aqui é bacana a massa do reagente em excesso é o que sobrou dele como é que eu faço isso? subtrai isso é que a reação mas não é tão simples assim nós vamos direto assim certo? a mesma coisa eu coloco aqui pego o meu número de mols e multiplico pela presa molécula de cada reagente da minha corna vamos descobrir quanto é que o seu valor é de H2 o que eu quero saber quem é o meu limitante não é o O2? então eu sei que 40 gramas de H2O2 vai reagir com X gramas eu quero saber quanto que o meu limitante vai consumir de H2 entendeu? não é só subtrair eu tenho que saber quanto que vai ser usado de H2 então eu não vou olhar mais pra água eu quero saber a relação entre meus reagentes eu sei que o O2 é o limitante então é esse cara que vai determinar quem vai ser produzido e quem vai ser consumido quanto de cada certo? então vamos ver quanto que as 40 gramas de H2O2 vão consumir de H2O2 aí eu faço a minha regra de 3 aqui ó tá vendo? vai dar 40 vezes 2 vezes 2 X vezes 1 vezes 32 isso aqui vai dar 32 vezes 2 160 vezes 32 que vai dar 5 gramas de H2O H2O 5 gramas de H2 errei 5 gramas de H2 isso aqui foi consumido de H2 pra reagir completamente com 40 gramas de O2 e pra formar a minha água os 40 gramas de H2O2 deu pra entender pessoal? o que é que eu faço agora? Oi? é só isso de mim de novo por favor o que é que ele tá querendo saber? qual a massa do reagente em excesso até que você entendeu né? que eu tenho que fazer isso aqui tá tranquilo? sim tá tranquilo até aí ele quer saber o seguinte qual a massa do reagente em excesso certo? eu não sei qual o limitante é o O2 necessariamente o excesso vai ser o H2 então eu quero saber quanto de H2 vai sobrar qual a massa que vai sobrar de H2 qual a massa do excesso beleza? como é que eu vou fazer isso? eu preciso saber quanto que do H2 foi consumido eu não tinha 40 gramas só que ele tá em excesso vai sobrar eu não sei quanto foi usado dele beleza? então eu tenho que fazer o que? eu tenho que determinar quanto foi usado como é que eu determino isso usando o reagente limitante então quanto é que sobra de H2? o O2 não limitante então eu vou pegar a massa dele ele vai ser todo consumido então eu vou usar completamente esses 40 gramas e eu vou descobrir quanto que esses 40 gramas vai usar do H2 quanto o H2 que o limitante vai usar do H2 faço minha regra de 3 certo? eu vou encontrar isso aqui X vezes 1 vezes 32 igual a 40 vezes 2 vezes 2 aí eu vou ter a minha equaçãozinha tá bom? no final você vai encontrar 5 gramas de água certo? isso quer dizer o que? que as 40 gramas de O2 que eu tinha só consumiu dos 40 gramas de H2 5 gramas então foi do 35 né? exato aí como é que eu sei? eu pego a massa do H2 que eu tinha no início que era 40 gramas vejo o quanto que reage com o H2 e subtraio 40 menos 5 e tem 5 gramas de H2 essa é a massa do O7 beleza? beleza deixa eu ter galera seguinte ainda tem mais coisas de cobre de Tecometro que é vendimento e pureza certo? só que na minha singela opinião essa matéria ela tem que ser dada paulatinamente se eu jogar todo o conteúdo em uma aula só principalmente online vocês vão se perder então eu vou parar a aula aqui vai resolver o exercício ainda tá bom? eu vou parar a aula aqui e a gente vai fazer o exercício desse conteúdo e na próxima aula a gente vai ver rendimento e pureza e a gente continua porque isso é rápido rendimento e pureza demora meia hora mas a gente já vai fazer a revisão de Tecometria beleza? que eu vou pegar várias questões de Tecometria e vou resolver com vocês parecido com o morredor na prova tu vai mandar uma aula de exercício para realizar para a prova lista vou elaborar e mandar para vocês já para a próxima aula certo? o que vocês não vão conseguir fazer que vai estar na lista pureza e rendimento que eu não expliquei ainda de tudo é Bruno na lista essa lista que vai para a semana que vem é só a Tecometria a lista da próxima aula passando a semana que vem segunda aula a partir dessa agora vai ser só de função inorgânica por quê? porque já a partir do dia 4 já é nossa prova então a gente tem duas aulas ainda essa aula tem mais duas antes da prova beleza? aí eu quero fechar com vocês a Tecometria a aula que vem e revisar a Tecometria todinha e na outra aula na última na derradeira aula antes da prova na última aula antes da prova eu quero revisar com vocês funções inorgânicas tá bom? toda a parte não ser inorgânica como este exercício combinado com vocês assim? então essa é a ideia vamos rezar para que eu não se compre bom esquece de começar a tele e dar outra apresentação antes de apagar sim e agora? agora terminou falta só exercitar e fixar que foi aprendido beleza então manda a Brasília ó questãozinha azida de sódio pessoal uma vírgula não parem a dizer questão de cálculo de Tecometria é 90% leitura e 10% cálculo porque o cálculo é regra de 3 é regra de 3 até para já fazer com 10 anos de idade sempre tem dificuldade mas se der uma trinada não é um negócio absurdamente complicado de fazer regra de 3 certo? foquem na leitura aprendam a interpretar uma questão você tá aí o enunciado da questão tem que saber ler esse troço beleza? então vamos ler com calma e vamos analisando os pontos e separando os dados estilo Enem aí como é? estilo Enem estilo Enem tem que ler a questão com atenção e anotar nada a azida de sódio NaN3 quando inflada sofre decomposição rápida fornecendo nitrogênio gasoso que é utilizado para inflar sacos de ar os erbex do carro de automóveis de acordo com a reação deixa eu escrever essa reação aqui 2NaN3 2NaN3 formando 3Na mais 3N2 formando 2Na 2Na mais 3N2 quantos mols de azida de sódio esse cara aqui são necessários para gerar nitrogênio suficiente para encher um saco plástico de 44,8 litros a 0 graus Celsius de pressão atmosférica lembra lá 0 graus Celsius de pressão atmosférica isso aqui isso aqui é 100 perfeito então isso aqui galera eu já posso de cara pensar na relação que tem de mol certo mas vamos com calma a gente dá os dados ó é o R que é a constante universal dos gases a massa atômica dedicada do nitrogênio do sódio ele vai pedir para você calcular o peso molecular olha que legal e pede para considerar o nitrogênio gasoso com o comportamento ideal certo com o gás ideal na CNTP aí que eu posso aplicar essa relação aqui de volume e mol certo essa questão ela é chata por quê? porque ela te pede para calcular a massa molar que é besteira mas vamos lá eu vou calcular as massas molares aqui então a massa molar do azido de sódio é o Na N3 como é que eu faço isso? vou pegar a massa molar do sódio que é 23 mais a massa molar do nitrogênio vezes 3 não são 3 átomos de nitrogênio então é 3 vezes 14 isso aqui vai dar 42 3 vezes 14 mais 23 e esse aqui a massa molar o peso molecular é 65 gramas por mol beleza? do Na é 23 do N2 vai dar 28 bom? mas tranquilo o N3 é isso aqui o N2 vai dar 28 é 14 gramas por mol e do Na só tem o átomo de Na e 23 beleza? o que ele quer saber? aí vamos fazer as perguntinhas para a minha equação o que é que a reação me diz? 2 mols de Na e N3 reagem com 2 mols de Na formando 3 mols de N2 o que é o que a reação está me dizendo? primeira pergunta que eu faço é isso aí agora eu vou eu quero saber o que é que eu quero saber? eu quero saber o que? quantos mols de azida azida é esse cara aqui quantos mols dela é necessário para gerar nitrogênio suficiente para encher um saco plástico de 44,8 litros quanto eu preciso para gerar 44,8 litros beleza? e aí galera? como é que eu faço isso aqui? duas formas de fazer certo? primeiro eu posso pegar isso aqui e converter para mol beleza? pegar isso aqui e converter para mol ou posso aplicar simplesmente colocar isso aqui vezes 22,8 litros vai dar mais ou menos a mesma coisa vamos fazer pelas duas formas certo? se eu converter para mol primeiro eu vou lembrar da relação você quer entrar na CNTP vou lembrar da relação que um mol é 22,4 então 44,8 vai ser quanto? x esse x aqui eu vou calcular vai dar 2 beleza? precisa calcular? cara, precisa não é meio óbvio que é 2 mols mas se quiser ter certeza calculo achei o número de mols aí eu faço vou botar aqui em outra cor entende? achei que é 2 mols agora 2 para 2 x para 2 então eu vou encontrar 2 vezes 2 e aí eu faço a relação tá aqui ó 2 vezes 2 esquece esse cara que não tá participando x vezes 3 aí eu vou ter x vezes 3 igual a 2 vezes 2 que é 4 x igual a 4 3 vamos deixar assim x igual a 4 3 beleza? a outra forma de resolver a mesma coisa vou apagar aqui tudo eu já monto ela de cara assim quer saber não é isso aqui? 3 mols 2 mols de N a 3 vou formar 3 mols de N a 3 aí eu reorganizo dessa forma bonitinha aqui ó eu quero isso aqui em mols eu quero saber o x mol beleza? eu quero saber quanto que dá 44 0,8 litros isso aqui o que que eu faço? eu pego esse molzinho aqui ó e boto aquela minha reação de volume 22 0,4 litros na base da reação eu faço a mesma conta agora vai dar x vezes dá pra cá pra cima dá pra cá pra cima dá pra cá dá pra cá vezes isso vezes isso eu vou ter x vezes 23 vezes 22 vínculo 4 qual? 2 vezes 44 vínculo 8 vou resolver isso aqui 22 4 vezes 3 é 67,2 x x vezes 67,2 igual a 88 89 vamos tocar o problema de banana aqui 44,8 vezes 2 89,6 89,6 89,6 89,6 dividido por 67,2 vai dar 4,3 vai dar 4,3 x igual a 4,3 é o mesmo resultado pessoal beleza? presta atenção eu posso fazer isso convertendo tudo pra nós voltando ou eu posso organizar a minha equação vai de cada um tá bom? é a luz do freguês eu prefiro botar logo todo mundo deu pra entender? ou ficou confuso? eu entendi então vamos resolver mais uma essa aqui bem completinha certo? é a terra dele tá bom? a gente já vai liberar mais o ferro metálico ele pode ser produzido a partir da reação do óxido de ferro com monóxido de carbono e de acordo com a seguinte equação química não balanceada XF2O3 YCO WFRE ZCO2 considere a reação completa entre 1,6 gramas de ferro e 3 gramas de CO e responda os itens abaixo vamos começar a brincadeira lembra lá do macho se eu não me engano isso aqui dá um trabalhinho deixa eu apertar uma vez que eu fiz ela eu não chego não vou me enganchar nada aqui eu coloquei ela de besta parece que eu não sei fazer né galera como é que eu faço o balanceamento vamos pro macho então vamos olhar primeiro pros metais o metal que eu tenho aqui é o ferro eu tenho 2 ferros aqui e tenho 1 ferro aqui beleza? então ó eu vou tacar o 2 aqui na frente do ferro pra quê? pra ficar 2 e 2 fiz isso balanceio o ferro eu vou para o próximo é uma metal eu tenho uma metal que não seja carbono, hidrogênio ou oxigênio não, não tem não tem então eu vou pro carbono na sequência aqui o carbono eu tenho 1 carbono aqui e 1 carbono aqui então a gente tá balanceado pro carbono agora eu vou pro hidrogênio eu não tenho hidrogênio então eu vou pro último que é o oxigênio aí eu vou olhar eu tenho 4 oxigênios desse lado 3 mais 1 4 eu tenho 2 hidrogênio desse lado oxigênio desse lado aqui começar a complicação dessa questão eu vou colocar o 2 aqui ó pra ficar 4 e 4 certo? 4 desse lado 4 desse lado qual é o problema? eu quis balancear o oxigênio beleza? deixa eu fazer assim porque o Y está bagunçando deixa eu ver ela sozinha aqui Fe2O3 mais CO mais formando Fe mais CO2 lembra pessoal que isso é o método da tentativa a gente vai tentando beleza? olha pro ferro balanceia primeiro o ferro coloco o 2 aqui na frente não tem a metal tem carbono mas está balanceado não tem hidrogênio tem oxigênio eu tenho do lado dos reagentes 4 oxigênios do lado dos produtos 2 oxigênios a molécula que tem oxigênio é essa tem 2 átomos de oxigênio nela eu vou dividir ela por 2 agora eu tenho 4 e 4 o problema é que agora vou mexer no carbono que estava balanceado agora eu tenho 2 carbonos aqui e só tenho 1 aqui aí eu volto de novo 2 aí eu desbalancei quem agora? o oxigênio beleza? desbalancei o oxigênio de novo e aí professor eu vou mexer em quem agora? eu vou mexer em quem eu não tinha mexido ainda eu não mexi nesse cara então eu vou tentar balancear o oxigênio por ele eu tenho 4 oxigênios e eu tenho 5 oxigênios o que é que eu vou fazer? galerinha normalmente quando isso acontece faça o seguinte coloque um 2 aqui na frente certo? agora eu vou dobrar tudo eu fiquei com o que? 6 oxigênios mais 2 oxigênios 8 certo? se eu fizer isso ah, peraí sabia que essa questão é melhor de cabeça se eu não me engano esse balanceamento não sai pelo método da tentativa só um minutinho volto já anula esse balanceamento não sai pela tentativa tem que fazer de outra forma então deixa eu corrigir aqui a minha facilitar a minha vida 2 tem outros métodos de balanceamento que você não precisa aprender não tá bom? você não doida por eles não 3 gramas de oxigênio agora facilitei muito já tinha feito essa reação você quer que dão? eu me confundi me embalandei porque eu quis beleza pessoal? o que eu tô dizendo aqui se eu tivesse em sala com vocês eu ia mostrar pra vocês pra mim que eu fazia o balanceamento é o gênio certo? e aí você resolve praticamente qualquer equação de balanceamento na sua vida sem a possibilidade ele ia dar um trabalhinho mas ele faz aí eu consigo achar isso aqui pelo método da tentativa essa questão dá um trabalho medonho mas é possível certo? eu tenho que ficar tentando balancear o oxigênio mexendo em todo mundo ao mesmo tempo certo? mas dá certo vocês querem tentar balancear essa bicha aqui comigo? ou a gente treinar esse negócio de balanceamento? ou a gente passa um pouco mais simples? bora bora como é? bora tentar? bora beleza vou mostrar o exemplo pra vocês eu vou tentar mesmo porque eu não sei essa aqui a cabeça então é FE FE2 O3 mais CO mais FE CO2 vamos seguir a regrinha do macho lá pra ver se ela vai dar certo certo? baixo metais que é o ferro eu tenho aqui boto um 2 aqui na frente beleza a metais não tem carbono tem carbono iniciado hidrógeno não tem oxigênio tem tem um 2 aqui tem um 4 aqui aí eu vou lá e boto meu 2 aqui beleza fica 4 e 4 só que eu baguncei o meu carbono tenho 2 carbonos agora eu só tenho um desse lado eu vou e boto o 2 aí eu mexi no oxigênio de novo agora eu tenho 5 oxigênios e tenho 4 oxigênios e começa a dor de cabeça como é que eu faço pra organizar isso aqui? se eu boto um 2 aqui eu vou mexer no ferro aí eu boto um 4 aqui no ferro não tem problema acompanhando o que eu tô fazendo pessoal não tá fazendo só ó eu tenho um 2 aqui pra multiplicar tudo tudo eu quero aumentar os oxigênios certo? eu quero sair disso aqui do número ímpar pode estar ímpar é claro o número ímpar aqui normalmente não é legal repara que eu tenho 5 desse lado 5 oxigênios nesse lado eu tenho 4 desses esse cara aqui tá ímpar é melhor eu tô deixando de pá fica mais fácil pra eu trabalhar então eu boto 2 em 1 aqui certo? só que eu mexi no ferro 2 vezes 2 4 ferros aqui eu só tenho 2 eu vou aqui eu me volvo meu ferro e eu volto no pensamento eu tenho 6 oxigênios e mais 2, 8 oxigênios e aqui eu tenho 4 problema é se eu boto 4 aqui vai mexer no trabalho e vai mexer no oxigênio de novo então o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que garantir oxigênio já aqui no ferro é isso é isso é é é isso que vai acontecer deixa eu ver se eu consigo que vocês me entendam qual o problema? ó coloquei 2 aqui no ferro vou balançar aqui certo? só que eu fiquei com quantos oxigênios? 2 vezes 3 6 2 vezes 1 2 fiquei com 8 pra me balancear eu tenho que colocar um 4 aqui na frente concorda comigo? pra que eu fique com 4 vezes 2 pra dar 8 né? isso só que você vai mexer no carbono de novo o problema tá aqui você vai mexer no carbono de novo beleza? o que eu tenho que fazer então? eu tenho que colocar logo o ferro aqui a mais na minha cabeça isso vai dar certo então eu vou partir logo pra brutalidade 6 átomos de ferro certo? aí eu vou ter isso aqui 6 6 ferros beleza? eu vou ter 9 oxigênios desse lado esquece esse balanceamento aqui por enquanto 9 oxigênios desse lado mais 1 10 vou pensar se eu tava com 2 né? o problema é se vendendo pro carbono por aqui eles tem que tá iguais então se eu colocar 2 e 2 não dá se eu colocar 3 aqui 3 aqui não dá eu juro que eu não sei como é que eu faço aqui não o problema tá complicando tudo isso o problema é o carbono eu mexo nele eu mexo no outro eu sempre vou tá mexendo no um e no outro eu vou tá mexendo no outro pelo método da tentativa esse negócio é complicado é porque se mexer no carbono aqui vai mexer no ferro também que tem um oxigênio, né? é, e bala tá entendendo o problema? mas deixa onde mexer vai dar errado porque vai balancear um desbalancear o outro e vai virar uma bola não vai ter como tem tem como fazer quer ver como é que eu faço? e o fato quando eu pego uma questão eu faço assim é rápido uma coisa chamada método algébrico ele é maravilhoso vou ensinar pra vocês rapidinho fica gravado pra vocês que eu já aprendi depois ó você vai chamar como é? tô gravando a tela aqui pra ficar assistindo cortando beleza ah, é melhor porque fica separado isso eu tô gravando assim pra etapa fica mais bonitinho fica menos bordado menos falhado vamos lá como é que eu faço o método algébrico? eu vou atribuir valores pros participantes tecnométricos tipo essas aqui x, y, w, z tá bom? o que é que eu faço? presta atenção eu vou atribuir pra cada elemento desse a sua letra respectiva por exemplo eu vou pensar no ferro agora o ferro ele tem quantos molhos de ferro quantos átomos de ferro na molécula que tem o coeficiente x? duas, né? duas então eu faço assim o ferro eu escrevo igual dois x ó dois x beleza? onde é que tem o ferro também? lá nos produtos eu faço assim desculpa eu vou pegar e vou separar isso aqui como se fosse uma igualdade então pro ferro eu tenho dois x desse lado dois x vamos dizer a gente igual a quantos nos produtos lembra que as massas são equivalentes? eu tenho um ponto zero no produto no ferro no w então eu faço assim dois x igual a w deu pra entender? pro ferro isso aqui então conseguindo acompanhar pro ferro pro ferro nos reagentes eu tenho dois x de ferro o átomo x essa molécula aqui ó tem que o coeficiente x podia ser A podia ser B tanto faz e para esse ferro aqui eu tenho o w deixa eu fazer o seguinte deixa eu chamar esse cara aqui de A é mais geral esse cara aqui de B esse cara aqui de C esse cara aqui de T tá bonito então ó eu coloco no coeficiente vai ser dois A igual a C certo? então eu trago o A certinho com a força de qualidade agora eu vou olhar para o oxigênio para o oxigênio isso aqui é bacana eu tenho 3 A não é agente? está vendo? 3 átomos 1 A eu tenho 3 A só que eu também tenho um aqui ó 1 no B mais 1 B ou mais B aí tem a 7 igual eu vou olhar eu só tenho um cênis novo lá no átomo D ó na molécula D 2 B agora eu vou olhar para o carbono que é o outro elemento para o carbono nos reagentes eu tenho só um que é o B certo? e nos produtos eu tenho só um lá no B B igual a D pronto faço isso para todos os elementos entenda? a reação pode ser tamanho do 1 eu faço isso para cada elemento da reação aí o que eu faço agora? eu vou pegar o A e vou chamar de 1 pode ser qualquer 1 que você vai chamar de 1 isso aqui é arbitrário você diz que 1 deles é 1 galera se o A é 1 isso aqui é uma equação matemática né não? se eu chamo o A de 1 eu vou substituir deixa eu ver eu vou substituir esse A aqui por 1 aí vai ficar 2 vezes 1 é igual a quanto? a C quanto é que é 2 vezes 1? 2 então eu posso escrever que o C é igual a 2 estão me acompanhando? está muito enrolando enrolando certo então o A igual a 1 e o C igual a 2 certo? o que mais eu tenho em relação aqui direto? B B 1 2 é igual a C certo? aí eu tenho essa relação de B e D não é? não é? não é? vou pensar aqui um pouquinho até pelo menos que eu acho que era difícil usar mais D igual a 2D existe o 7 e 3 usar mais D igual a 2D está certo? e o carbono 1 e 1 B igual a D vou fazer o seguinte para facilitar a minha vida não é arbitrário? eu vou dizer que o B é igual a 1 facilitar o B é igual a 1 se o B é igual a 1 necessariamente o D vai ser igual a 1 beleza? ó o B não é igual a 1 então o D é igual a 1 é arbitrário isso é pelo cara que eu quero chamar de 1 se o B é 1 e o D é 1 eu consigo resolver essa equaçãozinha aqui ó 3A vai ser igual 3A eu não sei quanto é mais o B que é 1 igual a 2 vezes 1 aqui vai dar o que? 3A mais 1 igual a 2 se está somando vai para lá subtraindo vai para com 3A igual a 2 dividido por 2 menos 1 2 menos 1 é igual a 1 aí que vai ter A igual a 1 sobre 3 beleza? acompanhou isso aqui essa resolução? A igual a 1 sobre 3 anota 1 sobre 3 não tem que se preocupar com ser fracionado não não resolve a fração é 1 sobre 3 mesmo beleza achei o valor de B achei o valor de A falta só o valor de C o valor de C eu resolvo mais 1 sobre 5 vou dar em outra coisa aí eu vou ter 2A que é 1 terço igual a C quanto é que vai dar o C? C 2 vezes 1 é 2 né? 2 terços certo galera? então C vai ser igual a 2 terços eu achei os valores de quem? os coeficientes A B C D beleza? como é que eu faço para tirar a fração? eu vou multiplicar todo mundo por 3 por quê? porque ele é o maior para me tirar os 3 de baixo eu multiplico todo mundo por 3 então isso aqui vai ficar 3 isso aqui vai ficar 3 esse 3 vai se cancelar com esse 3 e o A é igual e o A vai ficar 1 esse 3 vai se cancelar com esse 3 e o C vai ficar 2 deu para entender o que foi que eu fiz? vocês conseguiram me acompanhar? consegui isso é balanceamento do método algébrico sim aí eu vou trocar agora vou reescrever uma reação e eu encontrei os coeficientes de forma matemática então ó eu posso escrever quem é o A? o A é 1 então eu escrevo o F é 2 o F é 2 mais quanto é o B? o B é 3 mais 3 CO formando quanto é o C? o C é 2 mais 2 F é e quanto é o D? o D é 3 mais 3 vai dar certo isso? meu Deus do céu tô achando que não tá balanceado? tá pronto tô rindo aqui tá complicado essa questão é doido 6 mas tá balanceado por que que eu tô falando aí quando eu fiz na tentativa? a forma dela de resolver tá bem complicada viu, velho não, cara a questão é fácil isso aqui é só balanceamento por que que eu me enrolei na tentativa com isso aqui? vocês entenderam isso aqui? esse processo do balanceamento algébrico? é porque aí tá sendo balanceado individualmente, né? no caso ali tava balanceando multiplicando tudo isso ó mas vocês entenderam esse processo do algébrico? não precisa entender não não vou compreender eu não vou cobrar isso aqui na prova isso aqui é uma forma de balancear uma reação difícil certo? desse incomodário pegar um bucho de reação difícil na vida procura pro balanceamento algébrico ele é direto ele vai acertar qualquer balanceamento certo? você encontra os coeficientes de forma matemática aí tá aqui, ó dois ferros dois ferros três carbonos três carbonos três mais três oxigênios seis três vezes dois oxigênios seis tá vendo que a reação tá balanceada? aí você pode fazer a tecometria dela beleza? agora eu tô tentando perceber por que é que não deu certo quando eu fiz pela tentativa pela tentativa eu coloquei o dois primeiro no máximo depois eu fico balanceado o carro eu já tava balanceado aí eu coloquei ah, porque eu coloquei dois aí quando eu coloquei dois eu tive que mexer aqui o dois aí não balanceava pra balancear a gente ser três e três e eu não ia pensar nisso eu coloco dois é pela tentativa também dá mas é mais difícil tá vendo? só pra entender, pessoal eu fico só eu fico sozinho e vocês pensando mexendo, mas é coisa de doido não deu pra entender eu tava acompanhando tá vendo? tá vendo a reação o senac mais tá dando certo certo? aquilo ali é se você enganchar no balanceamento pela tentativa agora eu posso pela tentativa já que você disse agora eu sou bonzinho na prova eu não vou colocar uma questão desse tipo que você vai se enrolar eu vou colocar dessa forma aqui e dessa forma aqui se não for ser CO2 vai no instante deixa eu pensar um negócio aqui pra eu tomar o tempo de vocês FE2 O3 vou fazer aquela de novo até eu ficar empurrado CO mais FE mais CO2 certo? pela tentativa de novo coloco o 2 aqui no ferro beleza? aí o carbono tá balanceado pela tentativa eu vou olhar agora pro oxigênio eu tenho 2 aqui e tenho 4 aqui aí eu vou botar 2 beleza? eu desbalanceio o carbono aí eu boto 2 aqui só fica o 5 aí é que tá tentativa tem esse negócio de você tentar aí eu teria que colocar o 3 aqui não faria muito sentido porque eu desbalanceei eu teria que colocar o 3 aqui pra me colocar o 3 aqui aí dava certo tem que fazer coloquial mas era aquele negócio você ia ficar tentando e batendo testa com isso aqui um bom tempo até você perceber isso aqui que ia acontecer certo? o que é que eu aconselho pra quem não quer aprender o método algébrico treina e você começar a perceber essas coisinhas certo? isso aqui fica correto com o método tentativa dá pra chegar mas você teria que meio que dar um chute aqui de colocar o 3 pra ver que o 3 vai dar o balanceamento certo você vai ter que ficar tentando diferentes formas beleza? aqui aquela do macho não ia dar muito certo não ela não funcionaria pra você resolver tinha que ser uma tentativa mais variada ou pelo método algébrico beleza? o que é que eu digo pra vocês? pra minha prova já calma eu coloco mais fácil eu coloco onde é essa aqui que essa aqui é molezinha deixa eu apagar esse x aqui que não tem necessidade tá bom? tá bom? é, Bruno botar essa aula e a outra hoje pra nós ir adiantando calma vou tentar, viu? tá aí é o seguinte, ó tá aqui bonitinha? a última aula eu não botei, cara porque uma aluna não saiu da sala aí quando eu botei no YouTube tinha 8 horas de filme gravado de vídeo gravado porque ficou rodando a gravação aí como é que eu vou fazer aqui, pessoal? o método macho o que dá pra sair de fazer? porque eu tirei lá o CO coloquei o 2 certo? então eu vou olhar pro metal ó, ferro, ferro coloco o 2 aqui na frente ó, 2 ferros, 2 ferros olha pro carbono aí não pode ser também ah, meu Deus tô gravando meio que ó a parra tá doido de cabeça esse negócio é pra ir pros melhores momentos melhores momentos questão escrota, meu irmão vai ter a minha irmã, pronto é o seguinte é CO mesmo porque não dá certo CO2 pronto a gente fez pelo método algébrico vocês viram como é que a gente fez a gente achou o que é 2 e 3 o que é 3 o que é 2 o que é 3 a gente já sabe que ele está balanceado e é assim beleza? vamos parar por aqui com esse balanceamento a gente viu como é que faz não viu? pronto tá gravado pra vocês vamos pro cacho da questão que é a mais importante que é o que eu queria focar considere a reação completa entre 1,6 gramas de ferro ferro 2 a 3 e 3 gramas de CO tá 3 gramas de CO tô colocando essa beleza? restos de modos itens abaixo qual reagente limitante qual a quantidade de ferro que é produzida qual a quantidade de sobra do reagente em excesso e qual a quantidade máxima de CO2 formado beleza? o que a gente vai fazer? deixa eu voltar pra cá vamos reescrever essa lista aqui logo balanceada 3 que é 1 é 2 é 3 galera beleza? o balanceamento pra vocês? essa questão é uma questão de balanceamento complicado sempre vai ser assim? não não vai ser sempre assim normalmente é tranquilo o balanceamento se você se enrolar muito tem o método algébrio e tem o o método da tentativa aquele método lá do macho ele serve pra 90% certo? só vai se enganchar em alguns que são esses tipos aqui que você vai ter que dar um extrapolado na tua tentativa beleza? tranquilo pra vocês? beleza então bora lá o que é que ele quer? primeiro vamos calcular o agente limitante ele te dá a massa de ferro e a massa de CO e ele te dá cadê os dados? tem os dados aqui e tá faltando os dados eu preciso seguir nessa pressa mas deixa eu pesquisar isso aqui rapidinho massa molecular peso molecular o agente é 2 a 3 cadê minha internet 16 óxido de ferro 3 160 gramas por molho que é do óxido de ferro 3 beleza? CO é 12 mais 16 12 mais 16 vai dar 28 20 12 mais 16 28 CO é 28 gramas por molho fizemos coisas moleculares o sal ferro o sal ferro eu sei que como vocês fizeram o sal ferro acho que é que pode 56 sal ferro sozinho ferro 56 gramas por molho e o CO2 o preguiço que é o CO2 o preguiço de CO2 o preguiço de CO2 o preguiço de CO2 40 gramas 40 gramas 40 gramas 40 gramas 40 gramas 70 gramas para considerar a reação completa entre 160 gramas de F2 a 3 e 3 gramas de CO2 lembra o que vocês tem que fazer? vocês vão considerar cada um deles como limitante e calcular a quantidade que cada um vai produzir aí deixa eu reescrever a equação aqui embaixo e aí você está amarrado 160 160 desse cara 28 desse aqui 56 desse aqui 44 desse aqui beleza? O que a gente vai fazer? considera cada um deles o limitante uma vez. Certo? Vamos patular primeiro para o Pedro. Está aqui a minha equação. Aí lembra, o que é que a minha reação diz? A minha reação está me dizendo o seguinte. Eu vou ter 1 mol de Fe2O3. Ou seja, eu vou ter 1 vezes 160. Vezes 160. Beleza? Eu vou ter 3 vezes que vai dar em mol. 28. Eu vou ter 2 vezes 54. E eu vou ter 3 vezes 44. Isso aqui é o que? É o que a reação está me dizendo. 1 mol, 3 mols, 2 mols, 3 mols. 1 para 3, para 2, para 3. Certo? O que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto que de ferro vai formar 1.6 gramas de Fe2O3. Então, escreva aqui, ó. 1.6. E o ferro é quanto? É o X. Eu faço a minha regra de 3. Para ele. 1.6 E o que eu quero saber é que vai ter X vezes 1 vezes 160 igual 1.6 vezes 2 vezes 56. 1.6. 1.6 1.6 vezes 2 vezes 56. Certo? Vamos calcular isso aqui. 1.6 vezes 2 vezes 56. Isso vai dar 179,2. 179,2. 1.6 Aí, X vezes 1 vezes 160 é X vezes 160. Igual. Pega esse 160 e passa para lá dividindo, já que ele está multiplicando. Aí, você vai ter X 179,2 dividido por 160. dividindo por 160. 1.18. Então, ó. 1.6 gramas de óxido de ferro vai formar 1.12 gramas de ferro. Certo? Então, se eu uso isso aqui, ó. Eu vou formar 1.12 gramas de ferro. Beleza? Tranquilo para vocês até agora? Está dando para acompanhar? Sim. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o outro. Eu vou considerar o CO limitante. Aí, ó. Quanto é que vai formar 3 gramas de CO? Quanto que 3 gramas de CO vai formar de ferro? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. Vai dar 3 vezes 2. 3 vezes 56. 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2. vezes 3. Vezes 28. Essa parte aqui, ó. Vezes igual 3 vezes 2. Vezes 56. X vezes... Vezes... Já vai dar quanto? 3 vezes 28. 84. 4. Igual... 3 vezes 2. Vezes 56. 3 vezes 36. 3 vezes 36. vai dar 336. 336. 336. Pega esse 84 que está multiplicando o X. Passa para o lado do lado e dividindo. Vai ter X igual a 336 dividido por 80 por 4. 4. Então, o X igual a 4. O X é igual a 4 gramas. É 4. Então, o X é igual a 4 gramas. 1. Quem é o limitante entre 2? No caso... O ferro. O ferro. O ferro. Ele é o que forma menos. Então, como é o processo? Esquece o balanceamento por enquanto que deu trabalho para a gente, tá bom? A questão vai te dar as massas moleculares de cada um deles, dos reagentes e produtos. Aí ele vai te dar na questão do momento seguinte. Considere a reação completa do ferro, de 1,6 gramas de ferro e 3 gramas de senor. Ele te perguntou quem é o reagente limitante. Como é que você vai saber isso? Você vai calcular quanto que esse 1,6 gramas de ferro, de óxido de ferro 3, ZTE 2 ou 3, vai formar de ferro metálico. Quanto que isso... Esse 1,6 é o nome de ferro metálico. Você calcula. Faz a consideração aqui do que a reação vai te dizendo. Você quer saber quanto que 1,6 gramas desse cara vai formar de ferro. Você faz a continha. Você descobriu que é 1,2. Certo? 1,2. E aqui, você vai fazer de novo para o seu alvo. Certo? Vai fazer de novo para o seu alvo. E vai achar 4 gramas. Você faz para os dois reagentes. Aquele cara que produz muitos produtos, ele vai ser o reagente limitante. Ficou claro como é que eu acho do agente de excesso? Não entendi, Bruno, na pergunta. Ficou claro como é que eu faço para saber quem é o reagente de excesso? Ficou claro como é que eu faço para saber quem é o reagente de excesso? Qual a quantidade de ferro produzido? Já calculei, ó. É o limitante, ó. 1,12 gramas de ferro. Certo? O limitante que vai me dizer. Fala a quantidade que sobra do reagente em excesso. Aí agora eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Deixa eu isolar esses dois aqui, ó. Desculpar esse. Desculpar esse. O que é que ele quer saber agora? Quanto é que vai sobrar do excesso, que é o CO2? Aí eu vou olhar quanto que esse 1,2 gramas de ferro... Doze gramas de ferro, legal. Quanto que esse 1,6 gramas de ferro vai reagir, de fato, com o CO2? Quanto é que eu vou ter que consumir CO2? Aí esse aqui vai ser o meu X. Eu faço, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Certo? Aí o outro vai ter essa que sente reação. X. Vezes 1, vezes 160, igual a 1,6, vezes 3, vezes 28. Beleza? Vamos multiplicar isso aqui. 1,6, vezes 3, vezes 28. Isso vai dar 134,4. Aí vai ter X. Vezes 160. 1, vezes 160, é 160. Igual a 134,4. Beleza? Pegue esse 160, passa para o lado de lá, dividindo, já que ele está multiplicando o X. Você vai ter 134,4. Você vai ter 134,4. 134,4 dividido por 160. Então, isso aqui vai dar 0,84. Então, isso aqui é o tanto que eu realmente consumo de CO2. Isso é óbvio. Aí eu vou pensar o que eu consumi, eu consumi 0,84. Quanto é que eu tinha? 3 gramas. Então, é 3 menos 0,84. Então, vai me sobrar o quê? 2,16 gramas de CO. Beleza? Isso aqui, ó. É o que sobra do excesso. E a outra pergunta que ele faz é qual a quantidade máxima de CO2 formado. Galera, é outro produto que vai ser formado pelo mínimo. E quem é o mínimo? O limitante? É o ferro. Só que agora eu vou olhar isso aqui, ó. Vou fazer de amarelo agora, que está acabando as coisas. Guarante. Pronto. Agora eu quero olhar quanto é que esse... Quando tiver questões assim nas provas, o senhor vai deixar a gente usar a calculadora? Desce daí. Você está em casa e você pode usar. E já podia usar na sala também. Não, eu perguntei quando for na sala. Pode, é liberado a calculadora. Sempre libera, não tem uma terceira por conta, não. Fazer de cabeça, não. Certo? 1,6 gramas de ferro. Quanto é que ele vai formar de CO2? Eu quero saber. Eu vou fazer uma regra de 3 entre esses aqui, ó. Certo? Eu vou ter que calcular. 1,6. Vezes 1.6 vezes 3. Você faz o contrário. X vezes 1, vezes 160. Igual 1,6 vezes 3, vezes 44. Deixa eu adiantar isso aqui. Esse X vai dar igual a algum... Entre o valor aqui, dividido por 160. Vamos mostrar o que é esse cara aqui. 1,6 vezes 3, vezes 44. 211,2. 211,2. Se tiver de conta, dividido por 160. 1,32. 1,32. E aí, vamos. Isso. Esse é o 2. Beleza, pessoal? Resolvi toda a minha questão. Toda a minha questão. Isso aqui é cálculo de tecometro na veia. Certo? Normalmente, nas minhas provas, eu não vou pedir para você fazer os três. É fazer um deles. No máximo dois. Estourando três. Certo? Então, é isso. Então, para entender, pessoal, ficou muito confuso como é que eu faço esses cálculos. Vocês conseguiram perceber que é só a regra de três? Eu não fiz nada além de regra de três aqui. Tirando o balanceamento do meu heterogêneo. Tá bom? Beleza? Então, pessoal. Conteúdo para a P2 é esse. Falta só mais uma besteirinha, tá bom? A P2 está vindo aí. Se acalme. Não vai ser difícil. É parecido com a P1. A P1 foi molezinha. Quase a gente chegou na P1. Beleza? Falta uma dúvida na aula? Ok. Falta alguma dúvida na aula? E não? Não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Estou fazendo com minhas dúvidas. Vocês estão gostando desse formato de aula? Com esse tipo de animação? Com esse formato? Deu interagir muito com o slide? Em vez de estar só falando? Vocês conseguem absorver bem o conteúdo dessa forma? Mesmo que seja online? Sim. Sim, vai bem melhor assim. Eu gosto. É bem melhor. Sejam sinceros. Principalmente com a resolução de questões. Sejam extremamente sinceros no que eu vou pedir agora. Lá no bate-papo do WhatsApp, deixem uma nota de 0 a 10. Certo? Seja sincero. Olha só. Não, cara. Eu queria que isso aqui não está legal. Não estou gostando disso. Você dá um 8, dá um 7. Sem problema. Não vou ficar fundido. Não vou marcar o seu nome para dar nota baixa na prova. É que eu quero esse feedback para saber o que eu posso melhorar. Não. Está vendo? Então, deixa essa notinha online, 0 a 10. Está bom? Não vou botar só 10 porque vocês... Ah, eu quero agradar um profissional. E também não vou botar nota baixa para não dizer que está me agradando. Sejam sinceros no meu nome. Está bom? Então, é isso aí, galera. Boa noite para vocês. E até semana que vem a gente vai fazer o impedimento, pureza e que a gente vai cometer. Top? Top. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.